Rodrigo Pacheco E se apresenta pro mineiro ver A força de quem é capaz De lutar por mais trabalho e paz O voto que eu quero Pra senador 250 Independente como eu quero Rodrigo Pacheco é 250 O voto que eu quero Pra senador 250 Independente como eu quero Rodrigo Pacheco é 250 O voto que eu quero A força de quem é capaz